Irmãos, Jesus não rasgou o véu naquele dia da sua morte pra me devolver serviço. Jesus rasgou o véu pra me devolver relacionamento com ele. Ele rasgou o véu, amém, pra me devolver vida com ele. Vida junto com ele. Evangelho é muito mais do que uma mão na sua cabeça, meu querido. Evangelho é muito mais do que você sentar na frente de um homem pra ouvir, ou na frente de uma mulher pra ouvir o que ele tem a dizer sobre Jesus. Evangelho é você se tornar um com Cristo. Eu fiquei olhando aqui o pastor Natan dando o recado e ele dizendo Ai, daí Deus falou comigo, Deus falou com a gente. Eu fico pensando, tem gente que deve estar assim, Deus falou, como é isso? Ele fala, irmão, e ele fala sempre de dentro pra fora. E se você quiser fazer sinais com as coisas que estão fora pra prová-lo, você pode fazer. Foi o Senhor que falou comigo mesmo, vai acontecer isso. Se prepara, você vai ver só. Foi isso que Gideão fez. Gideão disse, é o Senhor que fala comigo, tudo vai ficar molhado e o novelo de lã vai ficar seco. Ele botou o novelo de lã no sereno. Olha pra provocar, ele botou o novelo de lã no sereno. Ele disse, agora tudo vai ficar molhado e o novelo seco. Pois no outro dia não estava tudo molhado e o novelo seco.